Olá amigos, muito bom dia a todos! O AgroLink News já está no ar. Estamos aqui abrindo mais uma edição, hoje segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a pesquisa que foi lançada pelo Ministério da Agricultura sobre o efeito estufa no agronegócio. Destaque ainda para a colheita do feijão no estado do Paraná e o bônus do Pronaf. Mas antes de mais nada vamos destacar as principais manchetes do nosso portal AgroLink. Começamos com destaque positivo para a pecuária, já que a China ampliou a compra de carne bovina no último mês de março. O país asiático importou mais de 159 mil toneladas do produto brasileiro no mês passado. E no fim da semana passado o governo publicou os preços mínimos para o café da safra 21-22. As cotações mostram um aumento de 1,46% no grão arábico e uma variação de 8% com relação à variedade conilon. Na produção do milho, o estado de Santa Catarina anunciou investimentos de R$ 500 mil para combater a cigarrinha do milho. A praga já gerou uma perda de 20% nas lavouras catarinenses. O AgroLink também traz esta boa notícia que impacta diretamente o agronegócio, que é a queda no preço do diesel nas refinarias. A Petrobras determinou que desde o último sábado o combustível deve reduzir mais de 3%. E após pressão, os produtores de ovos conseguiram o primeiro reajuste de preços do mês para o produto. Porém, o valor ainda é considerado insuficiente para acompanhar os custos de produção. finalizando com uma boa notícia dos nossos vizinhos argentinos, que aumentaram em 20% a produção orgânica. A área de plantio na Argentina ultrapassou os 4 milhões de hectares. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Passe lá e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio. E a gente abre o programa de hoje falando sobre o lançamento feito pelo Ministério da Agricultura. A pasta apresentou dois grupos de estudos científicos que vão avaliar os fatores da emissão e também a remoção de gases de efeito estufa na pecuária e na agricultura brasileira. O governo acredita que estes estudos vão apresentar um quadro mais realista sobre o papel do agronegócio brasileiro na preservação ambiental. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem dado bastante destaque a esta agenda ambiental nos últimos dias e afirmou que algumas dessas ações devem ser feitas ao longo do ano. Num ano tão importante como esse para o clima, nós aqui lançando essa coletânea tão importante, nós ampliamos a disponibilidade desses dados sobre os sistemas nacionais que levam efetivamente em conta as especificidades edafoclimáticas do Brasil a partir de metodologias científicas e aceitas internacionalmente. Os estudos envolveram 400 cientistas e buscam que o Brasil tenha dados nacionais a respeito da emissão e também a remoção de carbono na agricultura brasileira. Até agora o país se baseia nas informações de um órgão internacional. Foram pesquisadas diferentes produções, desde a cana-de-açúcar até a produção de grãos, passando pela pecuária e chegando até a suína-cultura. E agora no AgroLink News vamos falar sobre crédito rural, destaque para o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Recentemente o Ministério da Agricultura divulgou a relação dos produtos agrícolas com bônus de desconto em abril para os agentes financeiros operadores do programa. Os detalhes a gente acompanha na matéria de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou nesta sexta-feira a relação dos produtos agrícolas com bônus de desconto em abril para agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A lista com os produtos e os estados contemplados pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar tem validade para o período de 10 de abril a 9 de maio de 2021, conforme a portaria número 16 da Secretaria de Política Agrícola. Os produtos com bônus de descontos nas operações de parcelas de crédito rural são abacaxi, açaí, banana, cará ou inhame, castanha de caju, juta ou malva, maracujá e uva. Os estados que integram a lista deste mês são Alagoas, Acre, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Piauí, Amazonas e Santa Catarina. O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Agora vamos à região sul do Brasil, em específico, o estado do Paraná, que iniciou a sua colheita de feijão. A reportagem é de Flávio Remy. A semana foi marcada pelo começo da colheita do feijão da segunda safra no Paraná. Seu clima a colaborar, a produção pode atingir 491.200 toneladas, volume 83% superior ao da safra passada. A área estimada em 251.200 hectares é 12% superior. Os dados são do Boletim de Conjuntura Agropecuária elaborado pelo DERAL, referente à semana de 2 a 9 de abril. O engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Alberto Salvador, explicou o momento e as condições das áreas das lavouras. 35% das lavouras paranaenses estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 35% na fase de floração, 27% em frutificação e 2% em maturação. Neste período, 80% da área se encontra em boas condições, 17% em condições médias e apenas 3% em condições ruins. Os preços também seguem firmes nos últimos meses. Em março, os agricultores receberam em média R$ 282,98 pela saca de 60 kg de feijão cores e 285,84 pelo feijão preto. A safra paranaense é estratégica para o abastecimento do mercado brasileiro. Estima-se que 34% do total nacional tenha origem no estado. Repórter Flávio Remy. E do Paraná, nós vamos para Lagoas, que anunciou a distribuição de mais 1 milhão de sementes para fomentar a agricultura local. E a repórter Kelly Cordeiro nos traz os detalhes. O governo do estado vai lançar um programa que vai garantir a distribuição de 1 milhão de toneladas de sementes entre agricultores familiares, quilombolas, indígenas, assentados e acampados da reforma agrária. É o programa Planta Alagoas, que de acordo com o governador Renan Filho, vai gerar emprego e renda às pessoas que residem na zona rural dos municípios alagoanos. A semente tem que ter algumas coisas. Tem que ter qualidade na aquisição da semente, tem que ter uma distribuição no tempo correto e o trabalho próximo da assistência técnica para ajudar o agricultor. Esse programa leva em consideração essas três vertentes. Com um investimento de 15 milhões de reais, o programa Planta Alagoas contará com uma nova e moderna ferramenta de monitoramento, que é o aplicativo Agro Mais Perto. Ele vai acompanhar o ritmo de plantio e os resultados das culturas, levando em consideração a produção, hectares plantados, produtividade, renda média e custo-benefício do valor aplicado. A iniciativa deve atingir cerca de 50 mil beneficiários. O governador Renan Filho adiantou que o Planta Alagoas deve ser lançado no próximo dia 16 de abril. Kelly Cordeiro. Obrigado pelas informações. A gente finaliza o nosso giro de reportagem indo até o estado de Minas Gerais. A Emater Mineira está utilizando drones para coletar dados do campo e a repórter Miriam Fernandes nos conta os detalhes. Para melhorar o atendimento aos produtores rurais, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, a Emater MG, já incorporou ao seu dia a dia os veículos aéreos não tripulados, popularmente conhecidos como drones. Os equipamentos dotados de câmera fotográfica e um programa de computador específico são utilizados em estudos de uso e ocupação do solo, avaliação de falhas em plantios, incidência de pragas e doenças e cálculo de produtividade, entre outras atividades. A primeira experiência da empresa do governo de Minas com os drones foi no mapeamento das propriedades certificadas pelo programa Certifica Minas Café, em um total de 2.200 hectares. Esse tipo de informação é importante, por exemplo, para definir políticas públicas e investimentos privados na cafeicultura. O coordenador estadual de tecnologia e inovação da Emater Mineira, Péricles Marques, explica como esses dados podem ser úteis. Os drones são empregados para fazer um serviço principalmente de mapeamento. Com o mapeamento, você faz serviço de aerofotogrametria, que é o medições de área, desenvolvimento de curvas de nível. E também, no caso dos drones da Emater, ele possui sensores espectrais e fazer leituras de clorofila das plantas, que está voltado à saúde das plantas. Então, você pode reconhecer plantas estressadas ou sadias dentro de um plantel de plantas e tomar as atitudes que forem necessárias para corrigir esses problemas. A gente trabalha com a parte de meio ambiente também, faz alguns serviços de agricultura de precisão, principalmente de leitura de plantas doentes, talhões de plantas doentes, para indicação de adubação, principalmente adubação nitrogenada. A gente hoje também faz algum serviço de topográficos, que a gente está colocando para agricultores familiares ou agricultores normais. E, dentre outros, a gente pode fazer a parte de volumes e toda a parte de correção de nível e utilização da tecnologia para agricultura de precisão. A Emater MG, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem desenvolvido outras ações, além do uso de drones, dentro do programa Emater 4.0, com o objetivo de adequar seus serviços às novas necessidades tecnológicas do setor rural. O programa abrange uma série de projetos, desde a mudança da cultura de gestão da empresa até o uso de plataformas digitais como o Demeter, que auxilia os técnicos no atendimento aos produtores, com mais agilidade na coleta e no processamento de dados no campo. Eu sou Miriam Fernandes, jornalista da Emater de Minas Gerais. Este é, portanto, mais um exemplo da agricultura 4.0 nos campos mineiros. Este, então, foi o nosso giro da reportagem pelo país para você ficar muito bem informado sobre o agro brasileiro. Reta final do AgroLink News de hoje. Agora vamos atualizar as cotações da soja. A principal commodity brasileira inicia a semana. A saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 167,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 167,50 em Bebedouro, no estado de São Paulo. R$ 161,00 em Rio Verde, Goiás, cotação mais baixa. Em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, a soja sendo comercializada a R$ 165,00. Em Balsas, no Maranhão, R$ 159,00 é o preço de abertura da soja nesta semana. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho